A CIDADE NO BRASIL Um dia vai ser todos os dias. Ontem, mais uma vez, acordei tarde. Vesti-me, não almoçoei e saí de casa para ir ter com a malta ao parque. Já nem sei dizer há quanto tempo é que a rotina se repete. Não, mas a sério, ainda é com uns sonhos muito esquisitos, ultimamente. Eu também, puto. Não quero. E a malta, onde é que está? Posso, estou a fazer o soundcheck. Pouco assento. Nós vamos lá até no final da tarde. Não. Vocês vão ao lado? Pá, nós iremos lá. Para o concerto e depois iremos até ao terraço. Fica a lava aberta. Então vá aí, Pedro. Vocês querem me ler? Não, nós iremos a casa. Pouco. 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 Já fiz a oração de cheque? Então, Pedro. Sim. O Nuno e o Vasco foram buscar só qualquer coisa à garagem. Está tudo pronto lá em cima? Está, está, meu. Então eu vou andar-nos. Até já. E as vezes que imaginei de que forma nos iríamos reencontrar-te. Parece que tive de sonhar contigo para poder voltar a ver-te. O que é o que você passa? Não se passa nada. Isto é por causa da Sofia? Não tem nada a ver com a Sofia Estou só cansado, já te disse Não quero falar mais sobre isso Está bem Tiago Fica lá aí na tua Já vou ter convosco Estou só cansado Onde é que vais? Não estás a gostar do concerto? Não devia estar a tirar fotografias Porquê estás a falar assim comigo? Não quero falar contigo Porquê? Não temos nada para falar Para quem durante anos mandou tantas mensagens E então? Eu já te deixei ir Não podemos só falar um bocado? Não estamos a falar? Aqui não Mas não somos amigos Podemos perfeitamente falar aqui Olha, tu não tens razões nenhumas Por estar assim a falar comigo Tu sabes porquê que eu não quis que ficássemos amigos Só me dás razão assim Só queria saber como é que estavas Vamos sair daqui e ficas a saber Estamos deitados na tua cama Levanto-me e sinto vontade de tirar uma fotografia Parece que estás iluminada como naquela primeira manhã em que dormimos juntos Fotografe-te e é nesse momento que tu desapareces O quarto ilumina-se em tons de laranja e amarelo Todas as sombras desaparecem no calor das cores Eu vou-me embora, Tiago Vais para onde? Berlim Trabalhar? Sim A revista já não me paga há imenso tempo Entretanto tenho feito umas coisas com freelancer Mas não dá Não chega Estou farta Desculpa Não, não vou, atento Eu ligo depois, deixo estar Olha, anda para a minha casa Estamos mais à vontade Falamos do que tu quiseres E depois Depois vai cada um à sua vida Vais? Está a ficar frio Andarei Quando é que vais para Berlim? Esqueci isso, Tiago Não quero falar sobre isso Só quero estar contigo um bocado Agora que vais embora é que queres estar comigo um bocado? Se calhar mais do que tu Houve uma coisa Tu fizeste-me mal como nunca ninguém fez E acredita, eu tentei pôr isso tudo de parte quando te disse que íamos ficar amigos Mas não ficámos Pois não Isso com o tempo deixou de fazer sentido Desculpa Acho que tinha saudade de estar contigo Eu também Eu também Música 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 Um dia vai ser todos os dias Música Música All is quiet During the night And peace just traps me Well These voices inside My head They're gonna help me To see the light Música Música Música